Menina Vitorre Menina Vitorre Eu disse pra surda que o amor era lindo Menina Vitorre, te amo, te amo Vem cá me abrace, não faça careta Você pode ser surda, mas eu também sou beneta Vem aqui, vem aqui meu amor Você não quer me ouvir, mas já comi uma surda Vem aqui, vem aqui meu amor Você não quer me ouvir, mas já tem certeza com surda 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 Menina Vitorre, tudo vai ser tão lindo Te xingo, te coneio e você não tá ouvindo É como já dizia um viado amigo meu Mais vale uma surda do que duas galas Vem aqui, vem aqui meu amor Você não quer me ouvir, mas já comi uma surda Vem aqui, vem aqui meu amor Você não quer me ouvir, você não quer me ouvir, você não quer me ouvir, mas já comi uma surda Vem aqui, vem aqui meu amor O que você não quer me ouvir, você não quer me ouvir, você não quer me ouvir, mas já tem certeza com surda Surda